Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mila. Agora, hoje nós vamos refazer essa pedra, que por um lapso eu escondi muito trabalho quando estava fazendo. Certo? Vocês me perdoem, mas vamos fazer novamente, ok? Só que hoje eu vou fazer com essa pedra, o lápis lazuli, certo? Nós vamos fazer da mesma maneira, só que dessa vez eu vou colocar certinho, nos centralizando no vídeo, para que vocês possam ver passo a passo o que eu estou fazendo, ok? Vou deixar aqui do lado. A pedra que eu estou usando é o lápis lazuli, 30 milímetros por 4, por 40 milímetros, certo? Nós vamos fazer da mesma maneira que eu fiz a outra. Para dar início, nós vamos... Não, deixa eu falar o material primeiro. Nós vamos usar o bicone 4 milímetros, vamos usar a miçanga número 11, seed bead, a miçanga normal. Aqui vamos usar a délica, número 11, e vamos usar a miçanga normal, seed bead, número 11. Nós vamos precisar da agulha, da linha, vamos precisar de uma tesourinha, vamos precisar de um isqueiro ou um queimador de linha, e vamos lá. Aqui, eu já coloquei 85 délicas, que é o que eu vou usar para fazer o redor da pedra, certo? Ela ficará assim. Então, tem 85 délicas aqui. Vocês sempre amarrem a última na pontinha, certo? Porque é um tanto complicado para que possamos dar o nó, certo? Então, temos aqui 85 délicas, e vamos entrar pela primeira, onde nós demos o nozinho. Primeira e segunda, certo? E é bom ter essa pontinha de linha, pois essa pontinha de linha vai sempre marcar onde temos que parar ou iniciar, certo? Nós fechamos, e aqui nós vamos fazer o peyote, certo? Ela tá redondinha assim. Aí, vamos fazer o peyote, o contorno todo. Aqui, eu estou usando a délica, número 11, eu passo por uma, assim, e entro na segunda, assim. Ela vai ficar intercalada. Pego mais uma délica, pulo a primeira, e entro na segunda, assim. Isso, eu vou fazer a volta toda até chegar aqui. Pula uma, e entro na próxima. Mais uma délica, número 11, pulo uma, e entro na próxima, aqui, assim. Vamos fazer todo esse contorno. Pulo uma, e entro na próxima. Pulo uma, e entro na próxima, certo? Ele tem que ficar dessa maneira aqui, certo? Uma délica, pulo uma, entro na próxima. Pulo uma, e entro na próxima, assim. Mais uma, pulo essa, e entro na segunda. Assim. Façam isso a volta todinha, e eu encontro com vocês aqui. Aqui, eu já estou quase terminando a minha volta. e não puxem muito a linha no início. Porque se puxar, vai ficar, vai entroçar muito, depois vocês acabam se perdendo. aqui, eu já estou na última voltinha. e vou colocar aqui, e vamos iniciar uma nova volta, certo? Certo? Aqui. Nós vamos fazer isso, eu creio que três vezes, vocês dão mais uma volta, segurando sempre o dedo, para que ela fique sempre na mesma posição, não puxem a linha. assim, sempre segurando com o dedo, e essa linha é onde temos que terminar, certo? Assim. Ela atrapalha um pouquinho, mas é o nosso ponto de... de partida ou de chegada, então, ela tem que ficar ali, pelo menos para mim, para que eu não me, não me perca, que eu também costumo me perder. Certo? Certo? Façam toda essa volta novamente, olhando bem se vocês estão entrando no lugar certinho, para que ela não fique torta. Aqui. E sempre acertando com o dedinho. Ela fica assim. Certo? Façam toda a volta... Até... Aqui. Aqui é o meu pontinho. Façam toda essa volta até aqui. Essa é a segunda volta que estamos dando. Ok? Então, façam toda essa volta e nos encontraremos aqui. Aqui eu já estou terminando a minha volta. Deixa essa pedra aqui. Ela já está pegando o jeito. E a linha... Aqui é o meu ponto de chegada. Assim. Vamos colocar essa linha para baixo. E aqui... Como eu saio nessa, eu vou entrar na próxima. Assim. Vamos fazer mais duas vezes. Vocês façam esse contorno mais duas vezes. Aqui você conta um, dois, três e quatro. Então, temos que se fazer mais duas vezes. Porque, como essa miçangue é pequena... Nós temos que fazer algumas voltas a mais. Mas o trabalho vai ficar muito bonito. Sempre prestando atenção na linha. Para que ela não fique num lugar errado. Dei mais duas voltas. Ok? E aí eu volto... Para ver como ela vai ficar na pedra. Ok? Façam toda a voltinha. Aqui. Aqui novamente, eu já estou quase no meu ponto de chegada. Por isso é bom ter essa linha aqui. Porque a gente nunca se perde. Aqui. Certo? Agora, nós vamos... Olha, ela está toda bonitinha, toda certinha. Agora, nós vamos começar a puxar a linha. Certo? Para que ela comece a se encurvar. Aperte bem. Para que fique um trabalho bem bonito. Assim. Apertamos. E agora, vamos experimentar a pedra. Assim. Vamos virar. Ó. Já está quase. Certo? Mas eu ainda acho que temos que dar mais uma volta. Assim. O cabe direitinho. Mas ainda temos que dar mais uma volta. Então, novamente... O nosso ponto de batida. Ó. Sempre cheque a linha onde está. Assim. Porque dependendo do tamanho da miçanga, vocês dão mais voltas. Ou dão menos voltas. Essa aqui como é pequena, nós temos que dar mais algumas voltas. Se a miçanga for grande, obviamente, não tem necessidade de tantas voltas. Mas, vamos, continue e nos encontraremos aqui novamente. Aqui, já chegando novamente, no meu ponto de chegada. Aqui. E agora, vamos esticar novamente. Agora, aperto. Sempre que vocês se encontram, dão uma voltinha toda, vocês dão uma apertadinha, certo? Aqui, ela já está ok. Eu vou trocar minha linha, porque eu não peguei uma linha muito... Vai ficar assim. Aqui, certo? O tamanho da pedra. Eu vou trocar a linha, e aqui, ela já está no tamanho ideal. Vocês podem contar, são uma, duas, três, quatro, cinco. Nós damos cinco voltinhas, certo? Ela está, ok? Bem apertadinha. Olha que bonito. Aqui, eu tenho o meu remendinho que eu fiz, e agora, puxa. Para que ela fique circular. E agora, vamos entrar com a cor azul, certo? Esse é número 11. Certo? E vamos fazer uma volta com azul, que eu tenho que apertar, porque tem um nozinho. Usem sempre um tamanho de linha que seja confortável a vocês, certo? De preferência, pra não fazer isso, isso é errado, certo? Mas é que como eu estou com a câmera aqui, e eu colocar dois, três metros de linha, vai atrapalhar um pouco. Então, vamos ver. Nós vamos fazer essa volta todinha com azul. Eu ainda não cortei esse rabinho, porque eu ainda preciso dele, pra eu ter certeza onde eu estou indo. Então, vamos fazer essa volta toda em azul. Como eu já disse, essa é uma miçanga normal, de número 11. Depois eu vou colocar a lista todos de materiais, pra que vocês não se confundam, certo? Vamos dar toda essa volta com a miçanga azul, até chegarmos aqui. Vamos fazer mais uma. Sempre da mesma maneira, sempre usando o peyote stitch. Esse ponto se chama peyote, ok? Então, façam toda essa volta. Ela já tá ficando bonita. E nos encontraremos aqui. Vou colocar a minha última azul. Aqui. Assim. Aqui. Aqui foi colocada a última, certo? Ficou um buraquinho aqui. Eu vou ter que colocar mais uma. É. É bom que acontece isso, porque aí vocês aprendem também, certo? Assim. Agora, puxem bem a linha. Vai na luaizinha, assim. Vamos checar na pedra, como ela está. Ok. Tá bem apertada. Entorta aqui um pouquinho. Assim. Certo? Agora, nós vamos usar, apertando sempre. Agora, nós vamos usar a número 15. É a normal. Descrito no. E vamos dar a volta toda, usando a número 15 agora. Terminando aqui, nós vamos fazer a parte de trás. Aqui foi um dedo nozinho. Assim. Vamos fazer toda a volta. Quem tá chorando aqui do lado é o meu cachorro, é o Thor. Ele é muito manhoso. Não é, Thor? Então, façam toda essa volta com a miçanga de número 15. Ela vai ficar assim. Vamos ter que puxar pra esconder essa linha. E nos encontramos aqui. Façam toda essa volta e nos encontraremos aqui. Aqui quase no final. Agora, com essa linha, nós vamos ter que vir aqui, nessa última délica. Passamos a linha como se fosse degrau. Passamos a linha como se fosse degrau. Passamos a linha como se fosse degrau. E aí Chegamos aqui Agora vamos colocar a missão de número 11 E fazer a volta toda Aqui não puxa a linha Pois vamos ter que colocar a pedra Dentro E se puxar muito a linha Fica difícil Faça toda essa volta de azul Com a missão de azul Todo esse contorno E eu volto quando estiver aqui Eu já tenho ela quase terminada E vamos colocar a última Aqui eu passo pela délica E entro novamente Na missão de número 11 Agora vamos colocar a pedra Certo? Aqui você vê que eu não apertei Esse aqui nós podemos tirar Que agora não precisamos mais dela Assim Nós vamos colocar O lado da frente Que é o que tem Essas número 15 Colocamos pra baixo E ficamos com a parte Da de número 11 Que colocamos agora a pouco Colocamos a pedra Nesse sentido Assim Aí você ajeita Ela no lugar Pra que fique bem centralizada Certo? Se ela entortar Depois arrumamos novamente Mas tente centralizar o máximo Que vocês puderem Certo? Agora sim Nós puxamos a linha Assim Certo? E agora vamos Vamos começar Com a de número 11 De número 15 Damos a volta toda Com essa nós vamos Dar duas voltas Com a de número 15 O meu tá saindo De cima pra baixo Mas não importa Se a de vocês Estiverem do lado oposto Sem problemas Ok? Façam Olha, errei aqui Façam toda essa volta Sempre fazendo o ponto peiote Façam essa volta toda De número 15 Eu encontro com vocês Novamente Aqui Onde eu dei o início Estou quase no final Faltando apenas duas De número 15 Segure da forma Que for mais confortável Pra vocês Vocês podem girar E Veja da maneira Mais confortável E aqui Eu passo pelo azul E pelo bronze Agora vamos acertar bem A pedra Vamos puxar a linha Para que ela feche Acertamos a frente Assim Puxamos mais uma vez Assim E vamos fazer mais uma volta Com a cor bronze Número 15 Saímos dessa aqui E entramos Nessa de cá Como essa miçanga É muito pequena Procurem usar uma agulha Mais fina Assim Segure da forma Mais confortável Assim Saímos dessa E entramos Nessa de cá Faça toda essa volta E nos encontramos aqui Aqui já estou quase terminando E aqui A última De número 15 Puxem Bem a linha Para que fique bem firme E aqui nós damos Um nozinho Apertei tão bem Que não consigo Achar a linha Ok Agora Centralizem bem a pedra Ela tem que ficar assim E aqui A minha está um tanto firme Então agora Vamos ter que vir aqui Ao meio Para começar A usar os cristais Então Vamos fazer Do mesmo jeito Quando fizermos A parte Da frente Para voltar Para trás Vocês vão intercalando Eu entrei nessa Agora eu entro Nessa Até chegar Ao meio Da pedra Passamos Pelas délicas Assim E aqui Estamos no meio Apertando sempre Ela já está Centralizada Agora vamos usar Os cristais Tirar essas miçangas Aqui vamos usar O bicone 4 milímetros E as miçangas De número 15 Como a linha Está saindo Por aqui Vou passar Mais uma Veja se está Bem no centro Centralize Aí eu vou precisar Uma número 15 Um bicone 4 milímetros E uma número 15 Vamos ver O tamanho ideal Certo Saímos Uma Duas Na terceira Saímos Com a linha Aqui Contamos Essa Entramos Nessa Assim Assim Vamos até voltar Uma Assim Uma número 15 Um 4 milímetros E uma número 15 Contamos aqui Saímos Saímos Daqui Um Entramos No segundo Assim Ajeita Ele Direitinho Número Número 15 4 milímetros E número 15 Saímos Daqui Contamos O primeiro Aqui O primeiro Entramos No segundo Primeiro Segundo Então Entraremos Aqui Aqui Número 15 4 milímetros E número 15 Saímos Daqui Ó Entra Errado Eu peguei Duas Missões Número 4 milímetros 15 Saímos Desse Aqui Contamos Um Entramos No Segundo Assim Número 15 4 milímetros E número 15 Saímos Daqui Um Entramos No Segundo Assim Façam Toda Essa Volta E Nos Encontraremos Aqui Aqui Eu fiz Errado Tome Cuidado Porque Essa Délica Ela é Muito Pequenina É Muito Fácil Entramos No Buraquinho Errado Assim Contamos Um Entramos No Segundo Que é Esse Aqui Assim Número 15 4 Milímetros E Número 15 Um Entramos No Segundo Este Aqui Certo Então Então Faça Toda Volta E Nos Encontraremos Aqui Que Já Estamos Quase No Final Número Número 4 Milímetros Número Um Entra Segura Segurem Da maneira Que for Mais Confortável A Vocês Eu Costumo Virar Bastante 15 4 Milímetros E 15 Primeiro Entramos No Segundo Assim 15 4 Milímetros E Primeira Entramos Na Segunda Essa É O Último Aperte Tem Mas Aperta Com Cuidado Porque O Cristal Corta A Linha Tentar Achando Uma Linha Aqui Para Eu Dar Um Nó Porque Aqui Realmente Precisamos De Dois Nozinhos Um E Mais Um Para Que Não Fique Bem Fim Assim Puxa Bem A Linha E Você Vira O Cabochão Se For Mais Confortável E Vamos Entrar Vamos Ver Vamos Entrar Nessa Aqui Para Esconder A Linha Certo Puxa Bem Queimamos A Linha E E Aqui Está A Pedra Terminada Espero Que Este Vídeo Esteja Melhor Que O Outro Me Perdoe Pelos Erros Mas Nós Aprendemos A Cada Dia Certo Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixe Seu Joinha Se Inscreva No Canal E Até O Próximo Vídeo Próximo